meu Deus foi, foi, foi mano, foi meu Deus foi foi, foi, foi não, foda-se fala galera, Renato na área beleza, seja bem vindo a mais um vídeo hoje a galera vai fazer uma loucura galera, eu vou fazer uma loucura esse maré aqui, vocês estão ligados que esse maré aqui foi usado uma vez pra trollar nosso eterno amigo Matias, que infelizmente já se foi a gente catou esse maré fez uma baita trollar, a gente capotou esse maré, coloca aí de trollar, olha o que aconteceu com esse maré aqui você gosta do seu carro? o Renato vai capotar ele do barranco agora corre, corre, corre mentira, sério, sério, vai vai, sai vai lá, vai lá, vai te apotar vai te apotar tá vindo, tá vindo vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai nossa, uma areia já era já era não, cara não espera, espera vai, vai, vai vai, gera vai, capota nossa mas trocou a roda só porque a roda não queria estragar é Matias do céu ah, mano, eu tô nervoso não é meu carro 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 vocês iam ir, galera? então, mano e o Maré desde então ficou aqui em casa todo destruído e até agora a gente meio que não achou um fim pra ele pensei em fazer um projeto mas, mano, daí acabou chegando os Skylines e aí chega a BMW 8 e aí vai pra tudo que é lugar ô, nego se eu fosse vocês eu voltaria logo porque eu vou rampar com esse Maré mentira naquela rampa mentira então volta rápido eu vou fazer eu juro vou fazer e eu acabei de ganhar um carro deu, tem que dar só outra portinha vai, vai, vai lá, vai você quer fazer hoje? você quer fazer hoje? agora e o que eu vou fazer, galera? seguinte vai, acelerar calma, calma calma, calma e aí eu falei o que eu vou fazer então, mano? eu tinha pedido pra um cara do trator fazer uma rampa de terra pra mim então eu vou colocar o carro aqui a gente vai deixar ele acelerado num sistema ali que os mecânicos estão fazendo e galera ele vai vir aqui, ó de primeira marcha de segunda e vai rampar nessa mega rampa de terra e mano só Deus sabe o que vai acontecer ou se ele vai cair naquelas peças de carro ali, ó ele não é lixo não, galera ali é tudo peça minha de carro de 350Z só ali deve ter uns 100 mil reais de peças então não pode cair ali ou ele vai passar aqui por dentro da árvore tá ligado? ou ele vai bater no container mano eu não sei o que vai acontecer já, você vai estragar teu carro que tá lá dentro não, não pode bater lá não vai, mano a rampa é pra lá eu tenho que jogar mais o menos aqui, ó ele nessa reta me dá aquele aerofólio daquele carro lá eu vou mandar tirar dali já já, mano aquele aerofólio ali é caríssimo cara, aqui é caríssimo vai lá, tem todas as peças lá, mano ó o banco não arranca aquele banco não ó, eu vou pedir pra tirar as peças o Eric vai me ajudar nessa loucura Eric, fala os perigos todos possíveis, né? fala aí ó, o perigo é a gente já vai fazer umas madeiritas pra pôr no acelerador e na embreagem aonde você vai querer pôr o carro ali? você tem ideia já da distância? mano, porque assim, ó não vai ter ninguém dentro do carro a não ser o que você quer ir dentro não ainda vai ter que pensar pro carro não virar o volante sozinho e sair pro outro lado aqui se ele sair pro outro lado ele pode ser que ele vai reto ó, se ele tem que cair aqui nessa árvore você, essa árvore já tá velha mesmo não, fodeu, mano juro, tudo pode acontecer nesse vídeo, mano a gente vem devagar uns 50 empolgados o carro se o acelerador tá 100% lá mas é depois vai cair, vai cair vai cair, vai cair sei lá, galera vai bater lá no muro nós não sabemos o que vai acontecer, mano nós não sabemos é isso é, sabe o que eu vou dos seus vídeos? é que você não tá nem aí não, foda-se não, foda-se imagina o cara dormindo na casa lá, entra uma mané não, não pode acontecer isso ele quer se passar mal com o Renato não, a gente não sabe o que vai acontecer seja que Deus quiser seja que Deus quiser mais um desafio, galera abri o banco de lá e o melhor de tudo é que o Léo vai perder isso pois, né deixa eu ver quem tá me ligando vamos testar primeiro o carro tem que dar um tranco ou não, mano? vai lá, mostra ali mostra ali, a gambiara ali ó, isso aqui é a madeira da embreagem, né vai amarrar a corda vou entrar, vou ligar o carro e engatar vou sair de mansinho o Gustavo vai puxar a cordinha aqui, ó puxou aqui já era já era mas ele não vai sair fritando? vai, mano eu tenho medo dessa direção ir pau quando ela quiser não vai ter ninguém segurando o volante mas vamos testar fazer o que? vai aqui sim sentadinho segurando o volante é, aqui você vai então, Guto você vai então vamos fazer o teste primeiro só pra ver onde ele vai vai ai, meu Deus não vai dar merda isso, véi ó, tem que dar um por que você não vai lá dentro? vai lá, você pode ir você pode pilotar? você consegue pular do carro? você consegue pular? não é tirar a porta tem que falar agora que eu tiro a porta pra você pular, mano vai na ré na bagulha só tem que segurar o volante ah, o Thiago é louco melhor nesse ponto nossa, moleque seria legal, hein? não, mas é com você só a responsa aí você leva, leva você ajuda é só a responsa, pai não, eu pulo eu sou o Dublé cara tem um capacete ó não, sem capacete boleta, cadeira de roda mas eu acho que não tem velocidade vamos testar agora vai, vai testar é, vamos testar é, só deixa você baixinho se eu não conseguir parar nesse momento de testa você acha que pode tirar a porta ou não? ah, sei que sabe não é que a porta não vai mudar nada pra nós vai tirando você tem que quebrar ela daí, né? não dá pra tirar vai ver o que vai dar vai ver o que vai dar vai ver o que vai dar vai sair para, você quer ser o piloto? eu acho que eu não quero você quer ou não quer? não vem cá, vamos vai seus vândalos ai, não tem vândalo não, 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 vai dar certo nossa caramba, não sai a porta dá pra amarrar a porta lá na frente vai ficar aberto de vozinha olha, quebrou cá vai, tá quebrado, tá quebrado vou pegar minha marreda essa porra tá caralho quebra quebra tá quebrado ai, cala aí a raiva que eles tinham de maré eles contou agora vai acelerando ai, esse aqui vai dar ruim, mano vai, vai, vai vai, vai ó, vamos preparar então fica do lado da rampa mano, é, mano fechou, mano então explica o plano pra galera a galera vai ajudar a empurrar porque tá molhado e não tá patinando e aí eu vou do lado aqui, ó vou ajudando a empurrar e vou controlando a hora que chegar ali deixou eu vou ficar do lado da rampa então, mano ah, porque? ah, porque eu quero lá ver ele ah, entendi, eu também ah, tá deixa eu mostrar a galera ali ó, galera, vem empurrar o carro aqui ah, precisa de cinco pra empurrar o carro cinco cara forte, mano Gabs ah, para aí não é? cinco cara eu sou o câmera mano, tá tudo preparado seja o que Deus quiser ai meu Deus já era? já era, bora mano, é agora seja o que Deus quiser olha que sorte, o Léo chegou bem na hora, gente meu Deus meu Deus foi, foi foi, mano foi meu Deus do céu foi foi tá foi é 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 Vai explodir! Tomei, não deu nada, meu Deus! Se quiser esvazia isso, né? Se quiser esvazia esse é um de nós, que capota, morre! Coloca a câmera lenta aí, olha isso aí, mano! Tomei, tomei, tomei! Tomei, tomei! Tomei, tomei! Vocês viram aí, mano? Mano, podia ter dado melhor! Não bateu lá nem lá, viado! Quem é que falou que a maré não aguenta? Caiu! Mais uma vez! Deve ter deslocado em um sinestro, mas dá pra arrumar lá! Não vi! Mano, ufa! Mas eu achei que ele ia arrumar longe, mano! Efeito! Tá muito liso aqui, velho! Mas não tá nem patinando a roda! Tá, mas só um lado! Mano, foi louco, hein? Você é louco demais! Ô, Renato, agora eu vi que você é louco mesmo! Eu vi! Eu queria que fosse mais longe, ele queria arrumar esse container, mano! Mas agora... Vamos saber com o que contar! Caraca, o nega soca! Agora não pega mais! Era uma vez, pessoal! Meu Deus, pega! Ah, tá sem bateria! Ah, tá, tá! Nossa, mano, babassou tudo! Afundou a frente, mano! E o motor inteiro! Vai tá com isso aqui, velho! Depois fala que o maré era um presta! Bom demais! Pô, ele pulou de bico, né? É porque não tem velocidade! Se tivesse velocidade, vocês iam ver que legal! Ah, mas aqui eu não tinha como dissolver mais aquilo! E eu tava chovendo, ô! E olha, eu tomei um banho de barro ali! E a hora que saiu fritando, lavou eu ali! Ah, foi top! Ah, foi legal pra caramba! Eu nunca tinha visto um carro ao vivo! Sendo tacado do arampo! Carai, gente! Mano, eu fiquei com medo desse aí acelerado e bater aqui no muro do vizinho! E aí, mano, nem tá pra dentro do vizinho! Mano, Deus me livre, velho! Ainda bem que deu bom! Vizinho está salvo! Faltou? 3 metros! Nossa! Fez um buraquinho no chão aqui! Mas faz parte! Onde o carro bateu, ó! É, lá de cima! Quebrou aqui! Aqui! E aqui! Essa pontinha, ó! E aqui também, viu? Olha o buraco que fez aqui! Nossa, foi ele que fez? Olha lá! Quebrou a roda! Olha lá a roda! Verdade! Nossa! Deixa eu ver o vídeo, Thiago! Eu não imagino! Vou cuidar, ó! Ah! Não roubou tanto! Ele só pica e põe na bola! É, meio que ele... Um... Mas rampou assim! Tipo, saiu da rampa e caiu na caída, ó! Igual BMX, ó! Eu fiquei com medo de passar, sei lá! Eu achei que ia explodir aqui, ó! Ia ser legal! Se eu quisesse deixar... Dá dó, né? Dá pra aproveitar isso aí ainda! Ah, entendi! É, Erick, o que você acha? Você acha que dá pra... Pular mais uma vez? Fazer uma rampa de madeira... Dá! E levar o bagulho, tipo, meio que no autódromo? Vish! Viada ali, você ia aguentar, hein! Tá! Quem quer trocar essa marcha? Eu dou porK. Eu第一個 progressa! Eu vou, Burtt Junior, assim, eu vou, filho. E você pula lá? Alter, bota uns cochões lá e eu dou o dele... Ah tá, você vai acertar um lugar do cochões! É melhor ele sa... Ele sai cortando em segunda... É, eu troco o primeiro, a segunda... Aí dá um jeito! Isso aí é o menor de problema! Mano, mas o carro vai pegar? Acho que vai. Que partida nele aí, vamos ver? Ele tá no tranco, só. Cê tá ligado, Ligo. Eu não tenho dinheiro quebrar pareia! Ah, não tinha o que fazer, mas... Mano, eu ia fazer um... A única coisa que dá pra aproveitar e... Olha, tem uma porra, viado. Eita. De novo? Que susto, velho. Eu falei comigo, quem fez? Tá sem bateria. A única coisa que dá pra aproveitar nesse maré agora, galera, é o motor. Porque o chassi deve estar um pouquinho torto. Acho que não, mano. Caralho, mano. E esse maré era a zero quando eu comprei? Era? Mas tá bom, galera. Eu tentei, tá ligado? Eu queria muito que ele rampasse até o lago lá. Queria, mas não foi. Mas é isso, mano. E nós fizemos de última hora também. Então, se você gostou do vídeo, deixa muito like. A gente vai ver o que a gente vai aprontar na próxima. Tamo junto, velho, nóis e... Fui. A gente vai ver o que a gente vai aprontar na próxima. Legenda Adriana Zanotto